Fala aí pessoal do Beleza aqui, tá falando é o Troy, caraca, já começou aqui a milhão já Estou aqui com o Guto, se apresenta aí E aí galera, bora fazer essa corrida aqui de Liberator Riding Você é louco, eu falei meio atrapalhado aqui, mas beleza Começou a milhão aqui a corrida sem eu perceber Mas tá certinho aqui, vamos ver como vai ser esse bagulho Cara tão apertado aqui, hein É mano, peguei já o nitrão aqui Isso aqui vai dar merda, mano Já sei que vai dar merda Ah não Vai, vai, caraca mano, não empurra Mano, eu caí em cima do... Eu caí em cima do tronco que explodiu, velho Ai caraca É mano, ali é... Ainda bem que eu... Tem que ir a milhão ali, acelerar e ir a milhão Ih, meu carro virou, não Quase virou Ih, tá, olha o Troy aqui Tô embrasado aqui Passar aqui vai ser foda, hein Vai Eita mano Eita mano Ah, por aqui não, é por aqui, troll, não é por ali, pela rampa não Ah, eu tava indo por aí também Vai, acelera Isso, nossa, dirigir esse liberito é muito ruim, mano Caraca é a primeira pessoa, que louco, velho Deixa eu ver aqui, hein, primeira pessoa Fica assim não, afinal é da... Vou ficar da hora, mas... Ai cara, quase... Eu boto aqui no... No galão Galão Eita caraca Os caras tão, tão agressivos, hein Eles batem na crueldade, mano É, tipo, eles não tô nem aí pra você Eles vão lá, baixe e... Dane-se Negócio pra eles é ganhar a corrida, tá ligado? É E pra mim é perder, né Porque não tem acho que nenhum vídeo que eu ganho uma corrida Mano, esse carro aqui é foda Que ele... Tipo, ele sobe em tudo, velho Não tem o que ele não passe, velho É, isso é bom Oxe, pra onde que eu tenho que ir? Nossa, é que eu tô moscando aqui? Ah tá, tem que ir pra cá Ué, eu não peguei o checkpoint? Que loucura Como você é burro Eu não te achei essas corridas aqui, troll Peraí que eu tô chegando Nossa, errei no final Tomar no cu Vai, carrinho, vai, vai Tô ruim no meu cu, velho Eu podia estar em primeiro agora mesmo, velho Eu não gosto desse... Esse liberito aqui Porque o pneu de trás também, ele vira Igual o da frente Eu acho meio ruim isso aqui Não sei Vai Vai Erra não, Guto Caramba Isso, peguei Bonito Pô, tava indo tão bem, velho Cê é louco Level ride, velho É, é, é da hora Tem equilíbrio lá na hora Tem? Ixi, já tô vendo que eu vou me ferrar já Ferrei no final, velho Eu sou muito mongoloide, não é Ainda bem que eu... Mano, ainda bem que eu coloquei só uma volta Ainda bem que eu coloquei só uma volta Que eu acho que isso aqui ia ser meio difícil fazer duas voltas Eu ia colocar modo GTA também, mas os cara ia se matar a eternidade Nada mais com esse carro aqui, né? É Tá, agora eu tenho que passar, vamo lá Vai, malucão Isso, ixi Isso Eu sou Pegou no ride? Isso, vai, vai, peguei Não, não Eu caí É, complicado Olha, mano, que porcaria Desgraçada É, tá com cara que dá pra roubar, mas não dá Ô, maluco, não empurra Caraca O mapa aqui é Fez o negócio certinho também Isso, vai carrinho, vai Sai que eu consigo Oi Vai Pegou? Desgraçado, mano Que desgraça Voltinha aqui Certinha Vai, equilíbrio Equilíbrio, troll Equilíbrio aqui Equilíbrio Equilíbrio, troll Vai Equilíbrio Foi Isso Aí, moleque Aí, mano Aqui é monstro É de boa É, isso aqui é Vai, vai Que dá tempo Vai, que dá tempo, troll Ah, maluco Ô, mano Os caras nem pra esperar, mano Os caras vão a milhão, mesmo Ah, de boa De boa Vai, vai Aqui é de boa Não vou perder Beleza Tá em um avião Não Então, pessoal Vou ficando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado aí Dá um like favorito aí Se inscreva lá no canal do Guto Quem é nós Mas, quem não é inscrito Comenta aí Que eu tô respondendo todos os comentários Então, era só isso mesmo Falou E fui Tchau 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 Tchau